E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites do Campeonato Brasileiro, a nona rodada que acontece esse sábado e esse domingo. Então já vai deixando logo o like, logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo, não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Vamos lá para os jogos então, começando aqui por esse que já está na tela, Fortaleza contra Bahia, clássico nordestino, duelo de tricolores, o Fortaleza joga dentro de casa, vem de uma boa sequência de jogos, 3 vitórias seguidas, Solorenzo, Vasco e Palmeiras por mais que tenha sido eliminado da Copa do Brasil. Bahia, já vem de uma sequência ali, os 3 últimos jogos do Bahia, Goiás empatou dentro de casa, perdeu para o Internacional fora de casa e venceu o Santos, empatou na verdade e venceu nos pênaltis, passou de fase, está na Copa do Brasil, está vivo aí o Bahia. Para esse jogo, eu acredito que o Fortaleza leve a melhor dentro de casa, com o apoio de sua torcida, é um time melhor, está melhor no campeonato também, se a gente puxar aqui a tabela de classificação, Fortaleza é o nono colocado com apenas uma derrota e o Bahia, com apenas duas vitórias, está ali beirando a zona de rebaixamento, eu acredito que Fortaleza vença, é a minha sugestão de aposta. América e Corinthians eu não vou sugerir, porque é um jogo complicado, são dois joguinhos que eu não vou palpitar nessa rodada, de 10 vou falar sobre 8, esse aqui são duas equipes que oscilam bastante e eu prefiro ficar de fora. Tem outros jogos melhores para se apostar, como é o caso aqui do Atlético Paranaense contra Botafogo, é um jogo muito bom para gols, no meu ponto de vista, analisando a média das equipes e também um duelo muito equilibrado, olha só, os últimos 5 confrontos dentro de casa do CAP bateu, ambas marcam, Botafogo fora de casa. Os últimos 5 confrontos bateu, ambas marcam também, então, no duelo direto aqui, os últimos 2 jogos foram ambas marcam também, então, acredito aí, ambas marcam nessa partida, é a minha sugestão de aposta. Cruzeiro e Atlético Mineiro, clássico mineiro, jogão de bola aí para ser assistido, odds de favorito aqui para o Galo, nós temos uma boa odd para o Cruzeiro, odd de 3,20 para o Cruzeiro, num clássico como esse, então vamos de dupla chance, né? Dupla chance, Cruzeiro entra como mandante nessa partida, então, vou aqui, Cruzeiro, dupla chance é a minha sugestão de aposta. Para encerrar os jogos de hoje, Santos e Internacional, jogo bom também, viu? Olha só, Santos aqui dentro de casa, não perde há bastante tempo, Internacional como visitante, é um time que cai bastante o rendimento, apesar de ter vencido ali o Metropolitanos, mas eu vou de Santos, empate anula, tendo a proteção do empate, empate anula, Santos, 1,50 de odd, tá bom, já dá para pegar, já dá para apostar, tendo valor é o que importa, né? Então, eu vou de Santos, empate anula. Agora vamos para os jogos de domingo, Fluminense, Red Bull Bragantino, Fluminense jogando dentro de casa, então, coceirinha na garganta, enjoada, mas vamos lá. É, jogando dentro de casa, né? Tem um bom aproveitamento, apesar dessa... Olha só a sequência de jogos do Fluminense. Tudo bem que todos eles foram como visitantes, né? Mas, mesmo assim, não vence a bastante jogos, inclusive, acabou de ser eliminado na Copa do Brasil. Então, é... Fluminense para vencer, eu acredito aí, apesar de Fluminense vir de vários jogos sem marcar gol. Cano, cadê o Cano? Cano... Como a gente pode ver, Marcelo principalmente de fora, mas, mesmo assim, pelo must win que o Fluminense tem, né? O time joga bem, mas não ganha. Eu acredito que contra o Red Bull Bragantino ele possa sobressair. Vitória do Fluminense é minha sugestão de aposta. Grêmio e São Paulo. Vou ficar de fora desse confronto, jogo complicado, jogo difícil. Vamos falar sobre Goiás e Cuiabá. Goiás contra Cuiabá. Goiás dentro de casa. Goiás acabou de ser campeão, se eu não me engano. Olha só, vamos ver aqui. Goiás... Copa Verde. Foi campeão, né? Isso mesmo. Final da Copa Verde, ó. Primeiro título do Goiás na Copa Verde. E agora vai enfrentar o Cuiabá. Se eu não me engano, o Cuiabá também disputa essa competição. Mas, vamos lá. Nesse confronto, aqui, eu acredito num leve favoritismo do Goiás jogando dentro de casa. Nós temos um empate anula também como boa opção de aposta. É um jogo equilibrado, mas o Goiás com um leve favorito pelo mandante. Por ser mandante, eu acredito que o empate anula é uma boa pra esse confronto. Palmeiras e Coritiba. Palmeiras não tem nem o que falar, né? É a melhor equipe do Brasil. Vai jogar contra o Coritiba. É uma equipe mais limitada. Palmeiras tem tudo pra vencer, mas a odd tá muito baixa. 1 e 20 pra vitória do Palmeiras. É melhor esperar pro ao vivo, ver se isso joga uma oportunidade melhor. Vai que o Coritiba abre o placar e a gente pega uma virada. Vai que o Palmeiras começa jogando bem, mas demora a fazer gol. E a gente vê essa odd subir. Então, ali, um menos 1 e 25 pro Palmeiras com odds de 1 e 80. É uma boa, beleza? Dificilmente também o Palmeiras vence no primeiro tempo. Dificilmente o Coritiba perde no primeiro tempo. Então, eu acho que é um bom jogo pra se trabalhar no ao vivo, beleza? E depois nós teremos o clássico carioca, Vasco e Flamengo. E nesse jogo aí, o Vasco vem de uma péssima sequência de jogos, né? E quando joga contra o Flamengo, tende a fazer boas partidas. É incrível como isso acontece. Mas, é difícil também acontecer porque o Flamengo tá em alta. Ele depois ia oscilar um pouquinho ali. Dessa vitória do Fluminense também, né? Mudou ali o bastidor do Flamengo, o elenco, a relação com a torcida, tudo. Tá tudo diferente agora. Então, eu acredito que o Flamengo possa vencer o Vasco. Minha sugestão de aposta, beleza? Então, essas são as minhas análises. Se você curtiu, deixa o like. Se tem alguma coisa pra agregar, alguma coisa pra comentar, deixa nos comentários. Compartilha com seus amigos apostadores e até o próximo vídeo.